Isso é engraçado. As minhas filhas já são mais velhas. Eu tenho, como eu falei, duas filhas. Uma é a Ivete Sangala e a outra é o João Gilberto, né? Porque a Luísa é um esporro, um sol, que quando ela entra, você tem até que fechar o olho. É um trilétrico e a Tom Tom... Eu digo que uma é a luz do sol, é outra o calor do sol. A Tom Tom é como um perfume que ela faz chegando. Então, a Luísa, com quatro anos de idade, eu tinha ficado com a escola inteira. Então, ela... A Luísa é a matadora, pá, pá, pá. E pra você, como era? Eu, já diferente da Índia, conversei muito de sexo com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher, assim, que ela buscou muito o prazer dela e ensinou isso a gente. Sejam felizes e real. Minha mãe foi uma mulher muito moderna. Já a Tom Tom, não. A Tom Tom nunca namorou. Ela já beijou, ela tem 17 anos. Mas, como disse o astrólogo que eu fui, a Antônia namora com ela. Então, ela... E é isso que a gente fala, do tempo delas. Cada uma vai ter um tempo. Cada uma tem um jeito, gente. A Tom Tom gosta da música dela, do violão, da guitarra. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então, confere o comentário fixado.